Olá pessoal, estou aqui no FTF 2015 e vou falar com o Silvio Cirelli. Olá Silvio. Oi, boa tarde pessoal. Ele é brasileiro, ele está aqui expondo um produto da empresa dele. Bom pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é uma coisa que nós fizemos no Brasil e é um lançamento que nós trouxemos aqui para o FTF, que são System On Modules, são placas prontas para você utilizar com processadores da família IMX. E eles têm uma característica interessante, você tem aqui um IMX53, você tem o IMX6 Solo, você tem o IMX Dual ou Dual Light e o IMX Quad. Todos eles com o mesmo formato, com a mesma pinagem e que você pode utilizar essa nossa placa Carrier Board para você fazer todo o seu desenvolvimento. Você encaixa o seu processador aqui e aí você tem as interfaces USB, SD Card, SATA, uma 232 para debug, HDMI, USBs e também aqui as entradas e saída de áudio para você e uma fonte de alimentação básica 12 volts. Então com esse kit de desenvolvimento você consegue fazer um projeto utilizando todos os processadores da família IMX5 e 6 sem nenhuma mudança. Então Silvio, deixa eu só te interromper. Então é o IMX53, o IMX6 Single, o IMX6 Dual, o Dual Light e o Quad. Então você tem 5 opções de placas. 5 opções de placas e com várias configurações de memória. Se você fala assim, olha 512 MB de RAM para mim é suficiente. Não, não, eu quero 2 GB de RAM, como nós temos aqui na Quad, 2 GB de RAM e 8 GB de Flash. 8 GB de Flash, tá. Se você fala, ah, poxa, isso é muito poder de processamento para mim, eu fiz o projeto e sobrou metade. Então você pode reduzir o custo depois do teu produto final mudando simplesmente a placa para cá. O software é completamente compatível. Você utiliza a mesma BSP Linux da FreeScale juntamente com o projeto iOcto, você baixa todos os drivers que você precisa e toca o projeto para frente. Bem legal, bem legal, bem legal. Então é uma solução modular que você pode começar num grande e pode ir diminuindo o processador conforme a necessidade de processamento. Ou o contrário, né? Exatamente. E o bacana disso, gente, é que isso é feito no Brasil. Projetado por brasileiros e fabricado por brasileiros, você compra lá. Você não precisa ficar importando, preocupado com isso. Você tem os benefícios da lei informática do PPB para poder adquirir esse tipo de produto no Brasil. Legal. E aqui você está com um demo aqui, né? Tem essa placa, essa placa de vocês? Isso, isso aqui é um produto que nós fizemos que foi onde o projeto todo começou. Na realidade, nós não saímos pensando em fazer módulos especificamente. Nós fizemos um módulo que se adequava. Isto aqui é um infotainment para carro. Você tem aqui um Android rodando. E aqui você pode escolher, por exemplo, o video player, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Que placa que é essa? Aqui é um MX53 com 512 MB de RAM. É a versão mais básica. E você dá uma olhadinha. Vou tocar um vídeo aqui do Multishow, o show do Metallica, para você ver como que isso funciona. Qual o desempenho que esse cara tem. Então, essa placa é uma placa de desenvolvimento, então? Na realidade, essa placa é de um produto que nós fizemos. Por quê? O que nós queremos colocar aqui? Conectividade 3G, GPS para você fazer navegação. Tem quatro canais de amplificadores classe D, de 20 watts por canal. Rádio AM, FM, Bluetooth, Wi-Fi. Canbus para você ligar no veículo. E você pode ir modulando. Você fala, poxa, agora eu preciso de mais poder de processamento. Você troca a sua CPU IMX5 por uma 6 e o projeto todo em volta não muda. Ou seja, a complexidade dessas placas, essa aqui tem 8 layers, as IMX6 tem 10 layers. Elas são muito difíceis de serem fabricadas. E se você fizer uma placa desse tamanho todo, com 6, 8 ou 10 layers, vai ficar um produto muito caro. Então você agora pega o módulo, enxerga ele como se fosse um pin-out de microprocessador. É porque não muda, né? Não muda entre as famílias. E você pode fazer uma placa mais simples aqui, 2 layers, 4 layers. Dependendo da complexidade, essa aqui é uma placa de 4 layers, por exemplo, com toda essa hardware embaixo. Muito legal. Deixa eu só pegar uma placa aqui, vamos mostrar a placa. Então, essa daqui que você pegou na mão é o IMX53. Que é a mais básica, né? Exatamente. E ela tem duas versões de memória. Você tem 512 ou 1 GB de RAM. Tá certo. Depois você tem a memória, a outra plaquinha do lado, que é o mesmo pin-out, mesmo pin embaixo. É um IMX6 Solo, que também começa em 518 e vai até 2 GB de RAM. Tá certo. Aqui é um Dual ou Dual Light. A mesma história. Essa aqui está com 1 GB de RAM, mas ele pode ir até 2 GB. E por último, está espetado aqui na placa de desenvolvimento, a IMX4, que essa aqui tem 2 GB de RAM e 8 GB de flash on-board. Você veio aqui para o FTF para mostrar toda essa solução, né? É que na realidade é assim. Esse tipo de produto, o interesse dele é que você pode partir dessa placa, fazer todo o desenvolvimento do seu sistema sem ter que se preocupar com a complexidade que é desenvolver um layout de IMX. Então você tem Linux, Android, sistema operacional que você precisar, e você sobe o poder de processamento e de memória à medida que a sua aplicação ganha complexidade. Sim, claro. Essa é a grande vantagem. Tá, jóia. Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a atenção, pessoal. Estamos à disposição. Beleza. Tchau. 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 Tchau.